No vídeo de hoje vamos falar da situação de Felipão, vamos trazer também a bomba da madrugada envolvendo a agressão sofrida pelo atacante do Flamengo, Pedro, e também um recado para a diretoria do Galo. Antes, deixa aquele like, eu sei que você tá puta chateado, eu também tô, mas ajuda o meu trabalho aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve, compartilha nos grupos do Galo, vai ser um vídeo bem rápido, informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então a primeira informação que eu quero dividir com vocês é a respeito do Felipão. Fica ou não no Galo? Já são oito jogos sem vencer, né? O Felipão não tá conseguindo fazer o time do jogar, quando o Galo joga mal ele perde, quando joga mais ou menos ele perde, quando joga bem ele também perde. Então a equipe do Atlético precisa dar uma resposta, né? E a diretoria também. Muitos torcedores já começam a fazer a onda do fora do Felipão, mas pelo que eu tenho de informação, Felipão será mantido no Atlético, pelo menos até os jogos contra a equipe do Palmeiras. A grande cartada da diretoria é a Copa Libertadores, né? E o Felipão vai seguir no comando do Atlético, se depender da diretoria. Se o Felipão pedir pra sair, aí eu não sei o que pode acontecer. Não sei se a diretoria vai tentar mantê-lo, mas a diretoria entende que o time tá evoluindo nas últimas partidas, e o que tá faltando é apenas a vitória. Eu sei que jogou bem contra o Grêmio, resultado não veio. Jogou bem contra o Flamengo, resultado não veio, tirando ali o final do jogo, que o Galo abriu completamente as pernas e o Flamengo virou a partida. Mas, né, a diretoria entende que precisa dar um pouco mais de tempo pro Felipão, eu acho extremamente arriscado. Porém, é ainda mais arriscado mudar o treinador às vésperas do confronto contra o Palmeiras. Então, infelizmente, a gente vai de Felipão enfrentar o Palmeiras. Eu espero, né, que aconteça alguma coisa diferente e o Galo volte a vencer e, quem sabe, se classifique pra próxima fase da Libertadores. Um recado rápido pra diretoria do Galo. Faltam poucos dias pro fechamento da janela. Eu falei isso no pós-jogo e vou repetir. Com esse elenco que está hoje, desse jeito aí o Atlético vai lutar pra não cair. Vai jogar a Sul-Americana no ano que vem. Printem, façam o corte e, pelo amor de Deus, diretoria, o Atlético precisa de, pelo menos, duas contratações para serem titulares. O Atlético não precisa de jogador mais pra compor o elenco. O Atlético precisa de, pelo menos, dois jogadores para serem titulares. Eu espero que a diretoria do Atlético esteja no sigilo buscando esses jogadores. Um dos jogadores, todo mundo sabe, que é o Rodrigo Muniz. É um cara bom, mas não adianta achar que o Rodrigo Muniz é o salvador da pátria. Não é. Ele não é o salvador da pátria. Então eu espero que a diretoria entenda e, nesses quatro dias que faltem, busquem pelo menos dois jogadores para serem titulares. O Atlético não tem um meia de criação que deixa os jogadores na cara do gol. O Atlético não tem aquele cara de velocidade que entra no segundo tempo a botar fogo no jogo. E depende de jogos do Sarávia. Tem dia que o Sarávia está horroroso. Tem dia que o Sarávia joga como um craque, como foi o jogo contra o Flamengo. Quando teve um campo, em campo, deitou e rolou. Duas canetas no ala, um passe para o Pavon, sensacional. Jogou muito o Sarávia ontem, mas ninguém sabe quando ele vai jogar. Então é imprescindível para o Atlético não lutar para não cair. Não estou falando de título. Para em diludir o torcedor. Não dá para acreditar em título nenhum do Galo enquanto esses jogadores estiverem apresentando esse futebol. Enquanto a fase boa do Hulk não voltar. Enquanto esse elenco não for reforçado. Enquanto o banco do Atlético não tiver ninguém para resolver o jogo. Não tiver ninguém. Então busquem esses jogadores. Senão o time vai lutar para não cair. A janela está fechando. Corinthians levou o Rojas, que o Atlético negociou. O São Paulo, do nada, fecha com o Rames Rodrigues. Está buscando o Lucas Moura. Até agora eu não vi nenhum movimento mais ousado da diretoria do Galo. Que está acabando de virar safo. Então, se vocês querem jogar sul-americano no ano que vem. Lutar para não cair esse ano. Na Arena MRV. Que mico, hein? E na inauguração da Arena MRV lutando para não cair. Vocês estão de parabéns. Continue assim. Agora se quiser virar a página. Busquem pelo menos dois jogadores. E fica de olho no Filipão. Que para mim já está ficando um gaga. Essa é a minha opinião. Vai me desculpar, respeito o treinador, respeito a pessoa. Os títulos que ele conquistou. Mas vocês lembram da última passagem do Levi no Atlético? Ele já estava, ó. E o Filipão parece que está na onda. Esperar o time sofrer a virada. Para colocar Alisson e Kardec. 45 segundos no tempo. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Para fechar aqui, a informação referente ao Pedro, né? Que bombou durante a madrugada. O Pedro, ele está passando por um momento difícil no Flamengo. Não vem sendo utilizado, né? E depois que das duas primeiras, das duas substituições do Sampaoli, né? Colocando o Luiz Araújo e, se eu não me engano, o Arrascaeta. E o Cebolinha, na verdade. Ele voltou para o banco. Percebeu que não ia entrar no jogo. E o preparador físico, se eu não me engano. Um membro da comissão técnica do Sampaoli. Ele foi lá e questionou o Pedro no vestiário. Por que ele sentou no banco. Isso é uma falta de respeito. Aí o Pedro retrucou ele. E o cara agrediu o Pedro. Galera, o cara da comissão técnica do Sampaoli. Deu um soco na cara do Pedro. Cara, é bizarro o que aconteceu. Os jogadores protegeram o jogador. Falou que não vão treinar. Crise instaurada aí nos bastidores do Flamengo. devido a isso. Nemás, eu não sou youtuber do Flamengo. Quem tem que dar notícia a eles. Mas é só para não deixar passar. Porque realmente foi uma coisa que aconteceu no jogo do Galo. Não é verdade. Vamos aguardar e ver o que acontece. Quem sabe, né? Ô Rubão, busca o Pedro, hein? Vai resolver, hein? Estou brincando. Dificilmente o Atlético conseguiria essa contratação. Galera, deixa o like. Comenta, se inscreve. E não esquece. A EPS Proteção Veicular é a melhor associação para você proteger o seu carro e a sua moto. Porque na EPS você tem acesso à assistência a 24 horas. Você vai proteger o seu carro e a sua moto com a menor cotação do mercado. Além disso, você vai ter acesso a mais de 600 mil produtos e serviços com descontos exclusivos. Milhares de lojas que você compra toda semana. Você vai ganhar desconto entrando para o clube de benefícios da EPS, galera. E vai poder até indicar pessoas e ganhar 50% no seu próximo boleto. É sensacional. Vem para a EPS. Link na descrição. E também aqui no comentário fixado. Aquele abraço. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Volto a qualquer momento. Com muito mais notícias do Galo. Especialmente para você.